Seguram bem a saída de bola do Corinthians, conseguiram já algumas roubadas de bola ali na frente para colocar o Corinthians em perigo. E essa chegada é o passe espetacular do Willian, né? Que leitura de jogo. Luan Cândido arriscou de muito longe. Mantuan volta para ajudar na marcação, Bragantino vem pelo lado esquerdo. Bola levantada na área, vem direto para o Arthur de primeira, pegou mal, mas estava livre o toque de cabeça, Cássio foi buscar. Foi desarmada, a pressão agora funcionou pelo Corinthians. Abertura com Bruno Melo, 21 minutos e meio, ainda zero Bragantino, zero Corinthians, Duqueiroz. Faz a inversão, buscando o Mantuan, vai encostar ali o Renato Augusto, passou, a bola é para ele, chega o Corinthians, o cruzamento, teve desvio e o Cleiton ainda conseguiu evitar o escanteio. Está pedindo o Duqueiroz, recebe, vai terminar o primeiro tempo, Luna Pia, Bichedino, perde e ganha, a bola sobra, Bruno Melo dá para bater para o esquerdo, subiu a banela. Pensar o que fazer para melhorar o jogo. Alejandro corta a luz, o toque no cantinho, Cássio foi buscar. O João é um jogador alto e que consegue escorar essa bola de cabeça para alguém do Corinthians ganhar e começar uma jogada. Sai da errada do Bragantino, a bola para o Renato Augusto, tocou! Gol! Jogou na bola para finalizar, o passe foi à frente, está quase perdida, ele já tirou para tocar de pé direito. O suficiente para bater no cantinho, tirar o Cleiton da jogada, o Corinthians sai da frente. Wellington, tem o Arthur um pouco mais atrás, aí o Arthur deve ficar um pouquinho mais por dentro. Luan Cândido vai arriscar a pé esquerda, a bola no centro do gol! Eric Ramirez. André Zurtado, faz o passe curto, Wellington, colocou na frente, saiu da marcação, cruzamento, a bola na areola, chegada do Ítalo, para fora! Para fora! E aí E aí